Oi, Beers! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2022 aqui no canal. Bom, gente, o vídeo de hoje, como vocês já viram no título e na thumbnail, vai ser Eu tô pelo meu celular de 2022. Na verdade, eu mesmo de 2021. Mas eu quero dizer o que tem dentro, sabe? O conteúdo. Eu fiz um vídeo desse em 2020 ou 2021, não me lembro. Mas eu disse que ia fazer no final do ano pra um novo tour, pra ver como é que tava o meu celular, pra ver se tinha mudado muita coisa. E eu acabei esquecendo. Então, cá sou eu, antes tarde do que nunca, pra poder fazer esse tour aqui do meu celular. Meu celular é o Galaxy S20 FE, não sei o que lá. Se você ainda não viu, o unboxing dele vai estar aqui nos cards. E eu reorganizei ele há alguns dias. Eu ia gravar um vídeo pro canal, mostrando como que eu ia reorganizar, qual aplicativo que eu usei e tal. Mas o vídeo ficou horrível, eu decidi não postar e é isso aí. Antes eu quero pedir desculpa por estar meio ausente aqui do canal, é porque eu queria um vídeo bem impactante, como o primeiro vídeo do ano. Mas como eu não tava achando, eu decidi ficar com o tour pelo celular mesmo. Mas sem mais informações, bora pro vídeo que a gente tem muita coisa pra mostrar. Enquanto eu for apresentando, vai aparecendo aqui a imagem do meu celular pra vocês. Essa daqui é a primeira parte. Eu fiz aquela reorganização bem clássica de 2020, que tava bastante na moda no TikTok e tal. Inclusive tem tutorial de como eu fiz, não desse jeito, mas bem próximo, tá aqui nos cards. E aqui estão as coisas de tipo, mais edição e tal. O CapCut, que é um aplicativo que eu uso pra fazer videozinhos mais rápidos, tipo de Instagram, então pra TikTok. O que é Master Tumblr, que é o que eu uso pra editar os vídeos aqui do canal, que eu não sei se vai ser fixo, porque... Enfim, gente, novidades. O Prequel ou Prequel, não sei como vocês falam exatamente. Eu uso pra colocar alguns efeitos de vídeo nos meus vídeos e ele é muito bom, porque você consegue colocar efeito de brilhinho. O YouTube Studio, onde eu consigo ver os analytics aqui do canal e também mudar thumbnail, colocar cards, etc. O SnapTube, que é um aplicativo que eu uso pra baixar os vídeos do YouTube com qualidade muito, muito boa. Inclusive é através desse aplicativo que eu costumo instalar as músicas que eu uso nos meus vídeos aqui no meu celular. O Smooth Camera Action, não sei o que lá, é um aplicativo que eu uso pra deixar um vídeo com slow-mo e com qualidade ao mesmo tempo, porque às vezes os aplicativos de edição não costumam ter muito um slow motion de qualidade, sem que trave. Então esse aplicativo é muito bom pra Android e é gratuito também. O 24fps, que eu uso também pra colocar filtro nos meus vídeos, só que eles são os filtros mais estéricos, mais soft. O Google, que é por onde eu pesquiso as minhas coisas, baixo vídeos do TikTok, por exemplo, sem marca da água. O Light Motion, que eu uso pra edição de vídeo aqui do canal, mas também, também, pra minha conta de edits. Que muita gente não sabe isso, mas eu tenho uma conta de edits lá no meu TikTok. Vou deixar o print aqui do perfil aqui do lado pra vocês, caso vocês quiserem seguir, enfim. O Audio Lab, eu consigo deixar o áudio de qualquer vídeo com um efeito bem legal, que geralmente não são muito comuns em aplicativos de edição. Aqui é a câmera básica, por onde eu gravo meus vídeos aqui do YouTube. A minha galeria, também, que é por onde eu coloco as fotos e tal, onde as minhas fotos ficam arquivadas. O Snow, que é outro aplicativo de filtro, só que dessa vez é como se fosse aqueles filtros de carinha, sabe? Que você coloca os efeitos de cachorrinho, essas coisas. Como vocês podem ver, tem um filtro na minha cara aqui e não é muito exatamente natural. Mas tem vários filtros que você consegue colocar no seu rosto, tipo esse aqui de coelhinho. É mais filtro de efeito mesmo. Mas voltando, a gente também tem o Funimate, que é outro aplicativo de edição que eu uso pra fazer os meus edits. Os meus arquivos, que é por onde eu vejo como que tá a minha memória do meu celular e tal. Às vezes, quando eu quero fazer uma limpa no meu celular, de, tipo, apagar arquivos, é muito mais fácil. O gravador de voz, que é por onde eu gravo os meus áudios. Às vezes, eu, pra deixar o áudio com uma qualidade melhor, eu uso o meu celular assim pra poder falar. E antes que vocês me perguntem, o aplicativo que eu usei pra poder personalizar meu celular, colocar esses widgets aqui do lado. E também, essas fotinhas, né, dos aplicativos. Foi o aplicativo My Icon, inclusive, eu vou até procurar ele aqui pra poder mostrar pra vocês com mais detalhes. Esse aplicativo que tá passando aqui do lado, ele é muito, muito bom. Você pode colocar esses widgets de foto aqui, ou então, essas, mudar a foto dos aplicativos, o ícone dos aplicativos. E deixa o seu celular mais personalizado e fica muito, muito fofo. É só pesquisar um tutorial no YouTube de como mexer e tudo mais, que você vai entender melhor. Indo aqui pra essa parte, a gente já tem algumas coisas que eu posso aprofundar pra vocês, que eu vou mostrar dentro dos aplicativos e tudo mais. O primeiro aplicativo é o YouTube, que é por onde vocês estão assistindo esse vídeo. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, deixa, se inscreve aqui debaixo. É só apertar o botãozinho vermelho. Se tiver vermelho, você tem que se inscrever. Na minha Netflix, a gente tem aqui o perfil de cada pessoa. O primeiro perfil é o meu, a foto da Liana Grande. O segundo é da minha mãe, o terceiro é do meu pai. E o quarto é o infantil, que quase ninguém usa. Agora que eu vi que tem duas Netflix, mas vocês fingem que são aplicativos diferentes, é isso aí. Temos o Disney+, também, que tem os perfis. Temos aqui o meu, que está com a foto da Team Possible. O do meu pai, que está com a foto do Wolverine. E a minha mãe, que está com a foto da Moana. Aqui nós temos o Subway Surf, que é um joguinho que eu acredito que vocês conheçam, porque ele é bem famosinho. Outro jogo é esse Lockcraft, que sim, é um Minecraft do Paraguai, tá? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar o Minecraft de verdade. Tem esse aplicativo VN, que eu uso pra colocar outro filtro nos meus vídeos também. Tem esse outro jogo aqui, que se chama Color Bump, que eu achei ele muito, muito satisfatório. Eu vou jogar um pouquinho pra vocês. Basicamente, você não pode esbarrar na cor contrária e nem cair nos buracos, como eu acabei de fazer. Aqui embaixo a gente tem o Instagram, que inclusive, se você ainda não me segue, vai lá no meu perfil, porque estão tendo fotos muito, muito legais. E me ajuda a bater a minha meta de meio... um par de seguidores? Um par de seguidores, me ajuda lá. Aqui do lado a gente tem o Rave, que é um aplicativo que você pode usar pra poder fazer meio que uma festinha online junto com seus amigos. E você pode também entrar em salas públicas ou então criar aqui a sua própria sala e escolher a via streaming que você quer usar. O TikTok é um aplicativo básico que todo mundo conhece. Aqui do lado a gente tem o Pinterest, que é onde eu pego todas as minhas inspirações pra look, também alguns papéis de parede, inclusive inspirações pra organização de celular. O Spotify, ou Spotify, não sei como vocês falam, que é por onde eu escuto as minhas playlists. E sim, quem tá me perguntando, vai sair vídeo de playlist aqui no canal. O WhatsApp, que eu não vou entrar muito em detalhes, por causa da minha privacidade e tal. O Snapchat, que eu uso mais pra ter alguns outros filtros. Eu gosto muito desse filtro, porque ele é muito legal. E o B612, que também é mais focado pra filtros, inclusive, eu instalei ele só pra conseguir fazer uns filtros, inclusive, eu fiz. E eu vou mostrar pra vocês os três filtros do Facebook. Tem esse aqui, que vocês me veem bastante com ele lá no Instagram. Tem esse que eu não uso muito, eu nem sei porque eu criei, sendo que não ficou tão legal assim. E esse aqui, que eu fiz pro Halloween. Não, não foi esse que eu fiz pro Halloween. Enfim. Mas, prosseguindo. Aqui nessa outra parte, a gente tem o Pick Me Up, que é um outro aplicativo que meio que você trabalha de Uber ou então de táxi. Enfim, do lado dele, tem esse aplicativo aqui, Emo, Emo, não sei como é que vocês falam. Mas, ele é um aplicativo que consiste em você colocar o seu mood, né? Como é que você tá, o seu humor. Ao longo dos dias, eu tô fazendo aqui o mês de janeiro. E a minha meta é completar até o mês de dezembro. Do lado, tem o Font, que eu uso pra fazer aqui as camininhas do canal. Outro aplicativo aqui, o Font, ele é bom porque você consegue ter qualquer fonte que você... Não qualquer fonte, né? Mas, você consegue ter fontes bem legais no seu teclado. O próximo aplicativo é o PixArt, que eu uso pra poder pegar alguns ícones ou então algumas imagens. O Furi é um aplicativo. E aqui tem algumas recipes ou então receitas que você pode usar. São mais práticas, né? Você não precisa colocar filtro nem nada. Também o Color Tune, que eu uso pra poder colocar filtro nos meus vídeos. E também nas minhas fotos. O Background Eraser é pra poder tirar o fundo das fotos, que eu uso muito aqui no canal. Tem o Teza, que é outro aplicativo de edição de fotos. O Polar também é muito útil, mas eu uso mais nas thumbnails aqui do canal. A calculadora, que é óbvio, né? Básico. Tem a Shein, que é um aplicativo, assim, maravilhoso, né? E você mora numa caverna e não sabe do que se trata. É um aplicativo barra o site de... Onde você pode comprar as suas roupinhas, a estética, inclusive, essa blusa é de lá. Tem a Play Store, que é por onde eu instalei todos esses aplicativos. O Relógio, que é por onde eu coloco os meus alarmes, os cronômetros, etc. O Sound Notes, que é um aplicativo, assim, que eu faço listinhas quando eu não quero anotar exatamente um papel. As configurações, que são básicas também. E esse aqui é meu papel de parede, mais detalhadamente. Eu sempre deixo uma abinha sem nada, só pra poder mostrar o papel de parede mesmo. E os aplicativos que não se encontram aqui nessa primeira parte, estão nessa outra. Que é só você puxar assim pra cima, que tem os outros aplicativos. E é só procurar aqui. Tem essa barrinha de pesquisa, que é muito útil. Então, eu amo. Mas, bom, gente, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo quando eu postar. E também pra ajudar a gente a bater a nossa meta de 2 mil inscritos. Não esquece de me seguir no meu Instagram e no meu TikTok, que estão passando aí na tela pra vocês. Mas o link também vai estar aqui embaixo na descrição. Não esquece de conferir os cards pra ver os vídeos que você ainda não viu. E aproveitar as férias pra maratonar o canal. Foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma